Oi família, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, solta a vinheta que tem Rapaziada, como você pode ver pelo título do vídeo, mano Hoje eu vou mostrar pra vocês as roupas mais chave pra você encostar no baile funk Fazendo quase uma série só falando das roupas chave, tá ligado? Se você não viu os vídeos passados, eu fiz os tênis mais chave e tutorial de como você ficar chave gastando pouco Se você não viu os dois vídeos, assiste aqui e depois você corre lá pra conferir Bom rapaziada, sem mais delongas, vamos começar aqui com a dica das lupas mais chaves que você pode estar usando Rapaziada, pra uma lupa chave, mano, tem que ser da marca da Oakley, mano Que a Juliette da marca da Oakley são as mais chaves que tem, mano E vocês tem Juliette de outra marca, tá ligado? Mas a que eu conheço, pelo menos, é da Oakley Os funkeiros abraçam a Oakley com tudo pela gente dele ser bem diferenciada, tá ligado? Aqui é a Oakley Juliette, mano, você pode usar no baile funk, cê é louco Nos bailes de SP, mano, todo mundo Não pode o baile de SP ser maluco Se for de SP, mano, comenta aí, hashtag SP Só tenho três Juliette Eu tenho essa vermelha que eu comprei não faz muito tempo, não Essa aqui já é meio antiguinha, essa aqui eu usei no vídeo do Beijando Desconhecidas Quem sabe, sabe, tá ligado? Eu usei essa daqui no Beijando Desconhecidas Ela já é meio velhinha assim, mas tá ligado Ela tá meio xoxa, mas tá ligado, nós usei ainda Aí, mano, é o seguinte, eu tenho essa daqui Ah, Lucas, cadê a lente? Não faço a menor ideia Sei de ver funkeiro usando o Juliette sem um lente, mano E até que não fica tão feio assim Bom, rapaziada, como cê pode ver na lente aqui, mano Já dá pra ver que não é original, mano Mas, tipo assim, cê for comprar a original Compre aquela com o reflexo reto, mano Que dá pra ver que o reflexo aqui é normal Tá refletindo a luz ali, normal Mas olha essa aqui da foto, mano Como ele reflete a lente diferente, mano Então, se você for pegar, mano Pega uma dessa que fica bem melhor, mano Tá ligado, ó É diferente É outro negócio, mano É que eu ainda não tive a oportunidade de comprar a original Porque tá ligado que o bagulho é caro Sou muito da Juliette, da Oca e da linha X-Metal, mano Como cê pode ver, eu só tive dessas, mano Toda essa daqui são da linha X-Metal, tá ligado? Desse jeito aqui são da linha X-Metal Rapaziada, outra também muito chave É a Romeu 2.0, mano Essa aqui tem uma chave dela Tem uma foto dela aqui Ela não tem essa partinha de baixo, tá ligado? Aí, mano, é outro bagulho Fica muito chave, cê não tá ligado Liga lá e procura uma Romeu 2 Que é uma Juliette Só que sem essa parte de baixo, mano E, mano, outra lupa que também é muito chave, mano É aquela... Tá ligado? Ela se popularizou, acho que esses dias E não faz muito tempo, não Aquela lá que parece aquela de ciclista, tá ligado? Grandona Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Que é essa, tio Essa daí eu não curti muito Particularmente de mim ficou feio Eu não gostei muito Mas cê pode experimentar aí Se você ficar bem aí Com a Juliette Cê pode usar, mano Que é muito chave também E não ficou muito bem Mas se você ficar bem É chave, cê pode usar, demorou? Ele tá devendo um dinheirão pra nós, né, mano? Que se não fosse nós, funkeiro Comprando os óculos dela Eu acho que não tinha virado, não, hein? Rapaziada Se vocês viram lá, mano No meu Instagram Que provavelmente você não me segue Por isso você não sabe Eu direto posto umas fotinhas chave lá Com a Juliette, mano Dando várias dicas Várias dicas De como cê pode ficar chave Se liga nessa fotinha aqui Chavona, né, mano? Com 12 mola, apertamento Cê é louco Segue lá no Insta, mano Que lá só tem foto de qualidade Cê é louco Já se inscreve no canal Se você não for inscrito Ative o sininho das notificações Que é muito importante, rapaziada E deixe seu like, mano Que tão rumo a 2k de inscritos, mano Que vai ter uma surpresa muito grande Pra não bater 2k Então se inscreve Que vamos bater essa meta O mais rápido possível Tô muito feliz Ela tá ligado, né, mano? Se você for comprar uma Juliette Tenta procurar Uma lupa Juliette Um pouquinho mais cara, mano Porque, sei lá, mano O preço que eu paguei Nessas duas Dá pra ter comprado uma original Que ficava, ó, 10 vezes melhor Cê tá ligado, né? Vou deixar a foto aqui Que eu tinha mostrado Nisso no vídeo pra vocês Que é outro negócio Tipo, dá outra perspectiva E... Quem chegar de perto Cê já vai ver que o bagulho é Que o bagulho é original, mano Já vai falar Já vai ganhar um... A sua imagem já vai ser diferente Lá no baile Na escola Onde você quiser pular com a Juliette Vai dar outra imagem Cê é louco Mas é a não sai do vídeo, mano Não sai do vídeo Se você não deixou seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se inscreve no Instagram Fica até aqui no vídeo Comenta a hashtag Juliette E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo A etc... Até o próximo vídeo Tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma